Vai, 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 vai Falou que se eu transar com ela Eu ia dar mal, eu ia dar mal Tão novinha, vai com a tcheca Desliza no meu carro Vai com a tcheca, desliza no meu carro Pode, pode pincelar a cabeça tcheca dela, loubre Pica só de pincelar a cabeça tcheca dela, loubre Quica a tcheca, ela quica Ela quica a tcheca, ela quica Quica a tcheca, ela quica É coisa diferente, viu, speed? Quica a tcheca, ela quica Ela quica a tcheca, ela quica Quica a tcheca, ela quica Deiro de um fazer macumba, babica Ela quica, ai, buceta Deiro de um pedal no duet É tcheca, ela quica, ela quica Vou penetrar, vou penetrar Tá minha piroca dentro de você Vou fazer uma coisa com você Vou penetrar, vou penetrar Tá minha piroca dentro de você Vou penetrar, vou penetrar Vai, tá, vai, tá, tá, vai, tá, tá com o caralho Ó, toca com o devo por baixo Com o devo por cima Toca com o devo por baixo Empurrar, empurrar, empurrar Eu sou puta, empurrar, empurrar, ó Empurrar, empurrar, empurrar Eu sou puta, empurrar, empurrar, ó Pede que 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 p Porra, 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 porra na filha da porra